Olá, eu sou o Fulvio Pacheco e esse é o primeiro dos vídeos de Educultura, que são vídeos que vão ensinar você a fazer em casa atividades artísticas junto com a gente. Como primeira atividade, nós vamos usar os personagens do projeto Bullying Não é Brincadeira, que é um projeto da Cannes, esse setor da Escritura Municipal de Educação, que trabalha as diferenças dentro das escolas. E foram criados esses personagens, um personagem representando cada uma das diferenças, dessas necessidades especiais, como a surdez, a cegueira, o autismo, as crianças com leucemia, as crianças cadeirantes. Então nós vamos começar fazendo o Lilo, que é o personagem que representa o autismo dentro desse projeto do Bullying Não é Brincadeira. E para isso a gente vai precisar de alguns materiais. Entre os materiais, o mais importante é o tecido que a gente vai usar para fazer esses bonecos. Então assim, no caso aqui a gente vai usar a napa, certo? Que é um material que lembra um couro, que a gente encontra geralmente nessas casas de couro. É um material que não é muito caro, você gasta mais ou menos em torno de uns R$6,00 um metro e com um metro você faz vários desses bonecos. Mas assim, ele não precisa ser necessariamente feito com a napa. Ele pode ser feito até com EVA, com um tecido mais grosso, com um brim, com algodão, né? Mas no caso aqui a gente vai usar a napa. Para fazer o Lilo especificamente, a gente vai usar as cores branca, preta, azul e essa cor salmãozinho. A gente usa também a fibra, né? Que a fibra, ela serve para rechear o boneco, né? No caso a fibra, ele seria o material mais em conta se você for comprar. Mas você pode, na verdade, rechear ele com qualquer coisa. Com algodão, com espuma, até com sacola descartável a gente pode rechear esses bonecos. Além da fibra, a gente também usa fio, agulha, cola, que pode ser tanta cola super bonde ou uma dessas colas similares a super bonde, ou cola quente. E daí a gente também usa um papel, pode ser papel cartaz, né? Para fazer o molde, que a gente começa a fazer a atividade a partir do molde. Então a gente começa desenhando o molde. E primeiro a gente faz a silhueta do boneco. Depois de feita a silhueta, nós recortamos. Assim que a gente terminou de cortar o molde, que é o molde da silhueta do boneco, Agora a gente vai traçar novamente esse molde para cortar especificamente os elementos que ficam em cima dele, como o cabelo, a camiseta e a calça. Então, aqui a gente traçou o cabelo, a camiseta e a calça do boneco. Então, agora nós recortamos esses moldes. Assim, esse primeiro molde, ele corresponde à cor salmão, que seria a cor da pele do boneco, né? E agora, os outros moldes, cada um corresponde a outra cor. Por exemplo, esse aqui é o azul, que é o cabelo dele. Então, aqui a gente cortou o molde da camiseta, que é o molde que depois a gente vai usar no tecido preto. E, por último, o molde da calça, que a gente vai usar com o tecido azul. Então, cortado os moldes, agora a gente vai para os tecidos. Então, vamos começar primeiro com o tecido salmão. A gente traça os moldes no verso do tecido. Traçamos o molde. E daí, assim, a gente traça um em um dos lados do molde e outro no outro lado do molde. Por quê? Porque o boneco, ele tem a parte da frente e a parte de trás, né? Tomar cuidado, assim, que a gente traça um de um lado do molde e o outro do outro lado do molde. Para depois, as duas partes casarem. A parte da frente e a parte de trás do molde. Então, aqui estão a parte da frente e a parte de trás. Depois, a gente confere, vê se elas casam certinho. Qualquer coisa, se elas não casarem, a gente acerta com a tesoura. Então, agora a gente vai passar para os detalhes, né? Primeiro, a calça. A gente, novamente, traça no verso. E, no caso aqui da cor azul, a gente vai traçar tanto a calça quanto o cabelo. Então, aqui estão o cabelo e a calça. Para colar no boneco, a gente usa ou a Super Bond ou a cola quente, certo? No caso de usar a Super Bond, é bacana usar junto com o adulto, né? No caso, na escola com a professora ou em casa com os pais. Então, depois de colado, a gente vê se não tem nenhuma diferença. E, agora, vamos para a camisa. Aqui. Então, agora, para fazer os olhos, nós fazemos dois círculos. Colamos. E aqui está pronta o bonequinho. Agora, nós costuramos. Emendamos a parte da frente com a parte de trás. Nós usamos uma agulha e uma linha. Também, né? No caso, o criança for fazer diretamente, usa... Pede a ajuda de um adulto para colocar a linha na agulha. Conforme a gente vai fechando ele com a costura, a gente vai rechando ele com a fibra. Então, a gente tira os pedacinhos da fibra e vamos enchendo ele. Mais ou menos assim. Então, assim, esse tipo de arte, né? Essa linguagem do Thai Art, que a gente pode considerar como uma modalidade contemporânea, que tem influência da street art, da linguagem do hip hop, ele surgiu pela primeira vez em Hong Kong. Um artista chamado Michael Low, ele customizou em 1998 alguns bonecos, assim, bem dentro dessa linguagem do hip hop. Então, assim, aqui está pronto o bonequinho, que na verdade é uma atividade muito fácil de fazer com qualquer faixa etária, a partir do ensino fundamental, até o ensino médio. Aqui vocês estão vendo algumas imagens que estão mostrando as crianças com altas habilidades da Kani, que eles estão fazendo os bonequinhos do projeto, né? Do Bullying Não É Brincadeira. E assim, aqui, no caso, eu apresentei para vocês os bonequinhos do projeto Bullying Não É Brincadeira. Mas a gente pode trabalhar as mais variadas temáticas, né? Desde temáticas de lendas, né? Aqui com uma gralha azul, até temáticas da história da arte, a gente consegue fazer aqui o boneco do grito, ou da literatura, aqui o boneco do Paulo Leminski, de filmes, monstrinhos, né? Principalmente os meninos que gostam mais dos monstrinhos, alguns mais bonitinhos e tal, outros formatos, como um cavalinho. A gente pode fazer os bonecos menores ou maiores, né? Então ele tem uma variedade de possibilidades. E é isso. E a atividade, então, de hoje foi essa. Então, obrigado e até o próximo vídeo.